Olá, confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 2 de janeiro, a presidente de 2019 da Câmara, a vereadora Cida Bisola, transmitiu o cargo para o presidente de 2020, o vereador Adelar Vargas Zubolinha. Na ocasião, os chefes dos setores administrativos do ano passado passaram as demandas aos novos ocupantes dos cargos. Adelar Vargas segue à frente do Parlamento Municipal até o dia 31 de dezembro. Até o dia 19 de fevereiro, data que encerra o recesso parlamentar, o horário da Câmara será diferenciado. Será de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. No dia 7 de janeiro, às 9h da manhã, acontece a primeira reunião da Comissão Representativa do ano. Nessas reuniões, é obrigatória, no mínimo, a presença de um vereador de cada bancada com representação no Legislativo, além de integrantes da mesa diretora. Você pode acompanhar mais notícias da Câmara de Vereadores no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL